A CIDADE DAS CONCHAS Patrick, olha! Estamos indo bem! Cidade das Conchas, apenas 5 dias! De carro... Ah, eu queria que ao menos o nosso carro estivesse aqui... Bob Esponja, olha! Nosso carro! A Chave! Onde você acha que está? Lá está, Patrick! A Chave! Como vamos pegá-la de volta? Já sei! Por que não entra lá e pede? O que está olhando aí? Patrick, essa foi uma péssima ideia! Fui mal! O que aconteceu com o Goku? Por que ele ficou assim? Eu não entendo! Meu pai se transformou num Super Saiyajin! Essa é a aparência de um Super Saiyajin? E ele nem lutou! Mas dá pra sentir um fim impressionante! o rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs! KAKAROTO! Eu também vou me transformar... KAKAROTO! o meu ataque. Porque não sentimos as intenções. Eu sabia que você iria parar. Só pode estar brincando comigo. Olha, hoje é meio que o melhor dia da minha vida. E acontece que eu preciso muito que você não prenda ele. Só por 24 horas. Depois você pode perseguir ele até cansar, combinado? Hoje também é meu aniversário. Só por ficar sabendo.